A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está sendo muito tratada nas empresas pela área jurídica. Só a área jurídica resolve a conformidade? As empresas têm um ano para se preparar. Como elas devem agir? Muito interessante a pergunta, Ana. Capciosa e acho que necessária essa pergunta. Obviamente não. A gente está falando de uma lei, uma regulação, então é claro que há o prisma jurídico, mas, por outro lado, quando a gente fala de informações, a gente tem também que olhar para a segurança da informação, para a UTI, temos que olhar, por exemplo, para a área de compliance. Então, essa é uma lei, ela é multissetorial, ela é multilateral, enfim, ela impacta também dentro da empresa todas as áreas. Então, é preciso que, de fato, se monte aí um time multidisciplinar que vá dar a devida atenção para esse assunto na companhia, e não somente o jurídico. Fernando, você também acha isso? Sem dúvida. O projeto de conformidade, ele exige uma awareness em todas as áreas da empresa. Então, é necessário que esse time de privacidade, que o Paulo comentou, seja composto de uma pessoa de cada área. Uma pessoa de RH, do jurídico, claro, de produto, da alta administração também, de negócios, de todas as áreas, porque é justamente um tema multidisciplinar. Todo mundo trata dados pessoais, desde o RH ao marketing, à equipe de compras, e, claro, o jurídico na revisão dos contratos para impor aí as obrigações. Nós estamos falando, no SEAB, de grandes empresas, mas e as pequenas e médias empresas? Como que elas vão se adequar? Muitas não têm nem TI. Muitas, por conta da digitalização, estão com seus negócios na nuvem, não têm uma área de TI. Como que essas pequenas e médias empresas vão se adequar à LGPD? Muito interessante a pergunta também. De fato, talvez a primeira onda de adequação tenha vindo com as empresas maiores. Aquelas que possuem os seus orçamentos, conseguem aguentar os valores relacionados a esse tipo de adequação. Mas é claro que a lei, embora ela dê até um tratamento dedicado para essas empresas, dizendo que a autoridade pode regulamentar, de repente, prazos e obrigações diferentes para esse tipo de companhia, a lei também se destina a essas empresas. Então, a questão é, se a gente olhar para o tamanho da montanha e resolver não escalar, aí a gente tem um problema. Então, por maior que seja essa montanha, a gente precisa dar os primeiros passos. E, nesse sentido, eu acho que a empresa poderia, por exemplo, começar com o mapeamento dos seus processos, tentar entender onde está ali, onde estão os desafios maiores, e, na medida do possível, ir contando com auxílios, o que couber, obviamente, no orçamento, para poder, enfim, desencadear todo esse projeto. Nessa era, Fernando, do as a service, que tudo é por serviço, as PMEs vão ter a condição de fazer uma adequação à LGPD, por exemplo, as a service? Elas podem contratar, tem uma obrigação na lei do encarregado, então tem o serviço de DPO as a service. Mas eu acho que as startups, as pequenas e médias empresas, têm uma oportunidade. A lei tem um princípio chamado privacy by design, então elas devem, a partir do momento que elas começarem a desenvolver o negócio, já considerar a privacidade e proteger os dados pessoais dos seus usuários, e, claro, dos seus colaboradores, que não são muitos, mas focar, com certeza, nos seus clientes. Com relação às grandes empresas, nós estamos no SEAB, o SEAB é um evento bancário, os bancos sofrem ataques diariamente, e uma das questões claras no Brasil é que os bancos, nem as empresas grandes, gostam de pôr as claras que foram atacados. A LGPD, como a GDPR, obriga a isso. Na Europa, em um ano, foram notificados cerca de 90 mil ataques. A transparência é o segredo da LGPD? Eu entendo que sim. Entendo que a transparência, talvez a grande mudança seja essa, porque a LGPD não veio acabar com nenhum modelo de negócio, então seria uma ilusão a gente pensar que tudo que é feito hoje vai mudar, não, isso não vai acontecer, mas talvez seja mais claro para mim, para vocês, a forma como as empresas tratam nossos dados. E essa clareza vai vir, obviamente, do cumprimento desse dever de transparência. Então, relacionado a esse assunto de incidentes de segurança, sim, a gente vai ter essa obrigação e, obviamente, a gente vai apostar nessa questão da transparência para que a gente possa limpar, digamos assim, a nossa imagem quando acontecer algum tipo de incidente dessa natureza. Mas como agir para não fazer com que essas notificações acabem virando coisas factuais, 10, 12, 15, 20 notificações no dia, para que isso não vire normal, não vire uma coisa do dia a dia? Implemente todas as medidas, as boas práticas que estão sugeridas na lei, implemente um programa de governança em privacidade, adote políticas e códigos voltados para isso, incluindo a política de resposta a incidentes, com a definição de um time que vai ser responsável para adotar e responder a esse incidente, e aí, sim, solucionar o problema sem virar uma bola de neve, como você comentou. O governo tem que se adequar. O governo brasileiro tem um déficit de TI. Como fazer isso em um ano? Talvez seja essa a pergunta de um milhão de dólares. Sem dúvida, a gente fala muito aqui do setor privado, mas a lei tem um capítulo dedicado ao poder público, e todos os órgãos e também as empresas que atuam no serviço de concessão e permissão nesse âmbito, também terão de cumprir a LGPD, e certamente eles vão ter que iniciar os seus próprios trabalhos. Talvez o que ocorra num primeiro momento é esperar para ver como o setor privado se mexe, para ver se, eventualmente, isso deságua em algum conhecimento que possa ser, então, interiorizado depois pelo Estado. Mas, certamente, esse momento haverá também de maior awareness no setor público como no privado. A venda de base de dados, ela pode... Porque todo mundo fala que dados são um petróleo do século XXI. Se são petróleo, eles têm que fazer dinheiro. O que vai ser permitido fazer? É permitido vender base de dados? Eu faria uma correção primeiro. Dados pessoais não são novo petróleo, são pessoas. Essa mudança de mindset é importante para entendermos o real escopo dessas novas legislações de privacidade e produção de dados. E a venda de base de dados não é permitida pela lei atualmente. Então, a LGPD, ela não vai, ela mesmo, proibir isso. Já é proibido por lei. Com relação à lei, nós temos o marco civil da internet e agora vamos ter a LGPD. Uma lei se sobrepõe à outra? Esse é, talvez, um debate muito rico aí na esfera jurídica, né? Um debate técnico. E o que se coloca é, diante desse aparente conflito de normas, né? O que você vai ter que entender é como harmonizar essas normas. E aí, você pode estar diante de um conflito que ele possa se mostrar insolúvel, né? Porque, de um lado, você tem uma lei geral e, de outro lado, você tem uma lei específica. No entanto, essa lei geral, ela é específica sobre o tema de proteção de dados. Enquanto que o marco civil não endereçava esse assunto de maneira específica. Então, muitos falam que haveria aí uma derrogação, ou seja, tácita, né? No sentido de que a lei, embora não tenha expressamente revogado o marco civil em certo ponto, ela se sobrepõe às previsões do marco civil. E outros dialogam e dizem, não, essas leis, elas precisam conversar, né? Então, elas vão existir com o marco civil se aplicando aí ao ambiente online e a lei geral mais voltada para o âmbito geral, como sugere o nome. Fernando, autoridade de dados, muito dizem que foi a possível. Não foi a melhor, mas foi a possível de se ter. O que esperar da autoridade de dados, ficando ela sob a guarda da Casa Civil? Com a aprovação da MP, a autoridade acabou ganhando uma autonomia decisória. Então, isso foi super importante. Assim, eu não vejo como um super prejuízo. Pelo contrário, acho que é importante nós termos uma autoridade, ainda que sob a guarda da própria presidência. Eu acho que, no médio prazo, ela vai se tornar uma autoridade independente. Isso já ocorreu, nós temos histórico no passado, de autoridades que também não tinham uma super autonomia no início, mas que foram crescendo por conta de orçamento e tudo mais. E elas se tornaram independência e bastante fortes, como o próprio Cádio. Até porque não teria lei geral de proteção de dados sem autoridade de dados. Sem dúvida. E com relação, agora só pra gente encerrar, para aquela empresa que ainda não fez nada, que ainda não se mexeu, qual é a advertência que vocês podem fazer para elas? Eu não diria advertência. Eu acho que o primeiro ponto é falar, calma, ok, não vamos chorar o leite derramado. Então, se não fizermos nada, ok, mas temos ainda tempo pra fazer alguma coisa. E aí, obviamente, é sair da inércia. Então, iniciar um estudo, ainda que um pre-assessment, algo que seja feito internamente, não necessariamente envolvendo uma consultoria nesse momento, mas é pra tentar entender o tamanho do problema. Então, a gente mobilizar as áreas nesse sentido de conscientização que o Fernando colocou, eu acho que é um primeiro passo muito importante, nivelar o conhecimento em relação ao que é essa lei e o que ela pode modificar o nosso modelo de negócio. Não, o Paulo foi muito bem. A gente ainda tem quase 14 meses até a entrada em vigor da lei, é tempo mais do que suficiente para entrar em conformidade. Então, acho que não existe desespero, é só fazer uma avaliação desses fluxos, se possível, com o início interno e depois contratar uma consultoria externa. Mas eu acho que é possível, sim, entrar em conformidade ou estar, na medida do possível, em conformidade com a lei até a entrada em vigor em agosto de 2020.